Liga lá, meu! Liga lá! Ah, levanta! Já tá levantado! Ah, deu certo! Pronto! Voltamos, gente! Olá! Sou Nebu, sou Nebu A gente tá aqui no deserto, tá vendo que a gente tá no deserto? Vem aqui pra baixo Encontra uma Luca Aqui, ó Luca, você voltou pro seu lugar de origem, no deserto Você morava no deserto Você era uma odalisca Então... Ociosidade, sai daqui! Ah, ela copiou uma habilidade que nerfa ela Aí, cês lembram? Lá no... Pera aí que eu vou encontrar mais uma Luca aqui Acabou de evoluir, tá no 20 A tempestade é forte A tempestade é forte Vocês lembram lá... Sei lá que episódio que foi isso que a gente passou aqui nesse deserto Aí a gente encontrou essa coisa aqui E a gente ficou tipo Hum... O que é isso? Hum... Que lugar é esse? Ih, agora tá aberto Por quê? Por quê? Por quê? Sabe o que eu lembrei? Você não pegou o zinho É... Você nem lembra o coque Aí, ô Daniel, fala o que que tá falando aí Não... Deixa eu ver aqui Deixa eu ver rapidinho aqui Ó... Ó... Isso aqui... Você vai precisar... Você vai precisar... De Rock Smash Ah... Quem tem Rock Smash? Eu acho que é o... Diodude, eu acho A gente tem um Diodude? Ou eu tô lembrando do... Do HeartGold Ah, HeartGold que tinha o Balboa Quem que tinha? Quem tinha Rock Smash? O que você tá preparado? Deixa eu ver aqui Quem tem Rock Smash? Vergonhoso Pupup! É você, Brock? É você que tem Rock Smash, Brock Ó só, é um menino aí Eu vou tirar o... Não, eu não vou tirar o Cotote Eu vou tirar o... Luka! Você não vai ser muito útil não Tchau Então... Você vai precisar jogar com Rock Smash Tá bom? Corre, 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 corre Deixa eu já passar o repelente aqui Pros mosquitos Passa o repelente Passa o repelente Bota bicicletes E vai, e vai, e vai, e vai Vai, 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 vai Bicicletes, bicicletes Tum... 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 E aí você chega aqui, meu Deixa eu relembrar aqui na minha memória É... Você vem aqui Você vai ler isso aqui Que tá escrito Sua mãe é minha Aí... Não Você vai dois... Dois passos pra esquerda E dois passos pra best E aí você faz o que, jovenzinho? Você usa Rock Smash Quebra pela Ó... Porque funcionou Ai meu Deus Eita Que que é isso Que que é isso Ah não Isso não é coisa de Deus Assim Se eu fosse uma criança E se acontecesse Tipo na vida real assim Você acha que eu entraria nesse buraco Entraria Porque criança é idiota Você acha que eu entraria nesse buraco Que abriu Abriu misteriosamente assim E tem uma coisa ali parada É SHINE Você acha que eu ia lá falar com ele Oh SHINE Captura Você acha que Você acha que eu ia lá falar com o boneco parado ali Eu não sou você, Joguinho Você acha que eu ia lá falar com o boneco Que tá parado ali no meio da caverna escura, né? Mas não Eu sou um treinador valente Eu vou falar Quem é ele? Que que é isso? É o Regirock Não tem nada a ver com a field sprite dele Regirock O Pokémon é pedra Ele é do tipo pedra, tá? Eu não sei o que fazer contra ele Super high Sobrevive 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 por favor, Regirock Eu não mato não É a única vez que eu não quero que o Pugento mate alguém Ah, tá Ótimo Dá pra usar mais um Então ele é o primeiro Regis, gente Que que é um Regis? Regis é o Regis Sabe o Regis? Regis Regis Fuse É verdade Esse cara é bom Esse cara é bom, meu Ele gosta do corpo dele Meu corpo está pronto Meu corpo está pronto Bom, gente Esse é o Regis 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 Uau Tomara que o Hyper Beam não mate ele Por que você está fazendo esse outro apagate vai ser mostrado? Uau O cabelinho do Pugento parece aqueles bento amarradinho Igual o... qual é o nome do Pokémon lá? Trubish Não, igual o Majin Buu lá Igual a Makuhita Makuhita também Ele parece um bento amarradinho assim Gomei numa parte do seu cabelo Comeram mesmo Ai, ai, muito obrigado Pugento É que agora eu não falei que era aqui de Pugento Lança pedra E você está com quantas pokebolas? Só duas, né? Eu estou com 20 milhões de pokebolas Você está ligado que eu gastei todas as Ultra Bolas para capturar uns lendários aleatórios Você está ligado? Eu peguei uma Super Bola aí, ó Ah, que bom, porque eu gastei toda Super Bola, não sei porque eu usei Super Bola primeiro, mas dane-se Um Ah, meu, ah, quase Parece que foi pego Ou não Agora é Vai Vai Assuntos 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 Pode te falar aí Os assuntos Então, a história dos Regis São três, tá gente? São três Dois Três Então são três Regis, tá gente? Se você vem acompanhando a nossa série de Emerald Você vai ver que vai ter três lugares que a gente falou Nossa, que lugar é esse? Como se a gente fosse uns idiotas, sabe? Então Maldição, tá me maldiçoando? Então tipo, são três Regis Um deles é o Regiro Aí você vem me perguntar Olha, os textos que o Daniel tava lendo lá em Braille no episódio passado lá Eles falam que eles tiveram que selar esses Regis porque eles eram muito poderosos, né? Eu não sei se tem um dos textos que fala Que é É spoiler, tá? Mas tem um quarto Regis Na verdade acho que nos textos fala isso Nos textos acho que fica, pelo que eu li, fica meio aberto Pode ser um Pode ter mais um Regis assim E aí como que é a lenda desse... Eu não vou falar qual que é esse Regis porque é alguma geração futura aí Qual que é a lenda desses Regis? De onde apareceu esses três Regis? É que esse quarto Regis Que é meio, entre aspas, o líder deles É o líder deles, é Ele criou os três outros Regis O Regirock e os outros dois da terceira geração Como soldados Então ele formou o exército inteiro desses soldados Pra, sei lá, pra dominar o mundo, não sei Alguma coisa assim E aí os humanos ficaram Pera aí, meu, pera aí, meu Que que é isso, meu O cara tá construindo um exército ali, meu De pokémons lendários, meu Então aí foi os pokémons lendários lá Os guardiões lá e prendeu todo mundo, meu E é por isso que o Regirock e os outros dois Regis estão presos, entendeu? Porque na verdade eles são tipo Soldados robôs desse quarto Regis Entendeu? Por isso que se vocês forem ver o Regis Os três Regis no anime Os caras parecem uns robôs, tipo Correndo atrás de vocês Porque eles são robôs Robôs entre aspas, né? Eles são golems Se você não sabe o que é golem Procurem no wikipedia Golem, uma criatura artificial Feita de normalmente barro ou terra Da mitologia judeu Os judeu falos Não é de verdade Então é isso, gente Essa é a lenda Eles foram feitos pra dominar o mundo Sei lá pra quem eles foram feitos Dois Três Agora Maldição Como o Regirock usou Tá indo bem Tá indo bem Tá indo bem Tá indo bem Bora lá Já teve vezes piores Tá melhor que na Rato Goro Na nossa história de Pokémon tá melhor Maldição É verdade Mas a gente não tem nenhum Pokémon eletrico A gente mandou embora, né? Fazer o que o Benjamin A gente mandou embora, né? Benjamin é bunda Um Dois Ah Meu Ah meu Arguei Quase peguei Que? Você virou um gaúcho agora? Arguei Quase peguei Quase peguei, Tchê Vai Essa vai Fica vendo Clic 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 Pum Tá A próxima Vai Vai Assuntos O assunto é Dota 2 Tô assistindo aqui do lado Que que é Dota 2, meu? Dota 2 é um joguinho que você tem 5 carinhas 5 pessoinhas Controla 5 heróizinhas Você luta contra 5 heróizinhas Pra derrotar a base dos inimigos Aí você derrota vários outros inimigos Pra ganhar dinheirozinho E aí você fica partindo E aí derrota os inimigos Hum, agora entendi o que trata esse jogo É legal, tem umas aranhas gigantes que o Joginho ficou comendo Ixi Falando de aranha, Joginho Falando de aranha Falando de aranha, Joginho Vai ter um jogo aí no futuro que a gente vai jogar, Joginho Um futuro muito próximo Não vai Hum Vai ser o Seracago Eu sinto que a gente já é perdido o Hijiroki Tudo bem Tudo bem Eu só vou tentar de novo Eu estou aqui com você Tudo de novo Tudo bem, Entei está aqui Eu estou de novo Vai Entei Nos dê sua força Entei 1 Ah Entei, não foi o suficiente Ah não Ah não Ah não Ah não Ah não Alô Blizz Cachou Alô Blizz Cachou Blizz Cachou Blizz Cachou não morre, por favor Blizz Cachou É, Blizz Cachou É, Blizz Cachou Ataque cai, defesa cai Piru, Piru, Piru O Joginho é game É, Joginho É, Joginho Uma Choverta Essa vai 1 2 Ah Arg, quase peguei Eu acho que acabou a super power dele Então gente O Dog fica falando que não tem dinheiro né Para comprar a carta de Pokémon Olha o que ele comprou para ele Vai falar Isso não é maior do que carta de Pokémon Ó Viu o que ele comprou E aí ó Mas para fazer os unboxings Eu não tenho dinheiro não Ah faz você os unboxings então Tio, você está reclamando aí Ó Minha mãe está em Miami Ela vai Ela vai Ela falou que ela comprou alguma coisa legal para mim Ah vai ser um irmãozinho novo Eu vou Se for legal Eu vou trazer para o Dany Para o Dog V e fazer unboxing Ah não Não sei o que é Ah não Vou fazer Vou fazer Tá fácil Vai ser o primeiro vídeo de unboxing com o Joginho Não tenha pesadelos tá bom Não sei o que é gente É o Joginho pelado na parte Eu vou fazer unboxing de mim mesmo Vai tirar a roupa assim É fácil vai Vamos começar Ah vocês podem fazer Vocês estão livres para fazer as coisas ué Não esse tipo de coisa mas Os vídeos que vocês quiserem fazer vocês fazem Só manda só manda só manda só manda só manda Só manda Vou fazer um vídeo Se o Daniel quiser fazer as lives sozinho você faz ó Ah eu estou pensando em fazer live mas o problema é que Você vai ter que ajustar o microfone aqui Porque ficou Lembra que a gente fez seu Joginho e ficou meio bugadão O problema é que eu estou começando a ficar ocupado com alguma coisa A menina está ocupadinha Está precisando de jogar muito joguinho Ela está estudando muito o vídeo aqui Eu gostei como Eu quase tirei uma foto só de isoação O professor lá mostrou o Cuphead como exemplo Jesus é jovem Esse jogo feito na Unity Ele estava falando da Unity Eu ia botar uma fotinho e falar Nossa a gente está jogando Cuphead Nossa Mas você não morre não senhora rocha Você não morre não A não ser que ele tenha super power ainda Entra Entra E aí Daniel Fala aí Continua aí Não tem muito para falar Começando as páginas de fazer A servitação Ai Ele é muita power Não tem muito para escrever Hum Eu não gosto de ler Não sei como eu passei no colégio Até hoje Até hoje eu não sei como eu passei no colégio Mas eu achei umas coisas daora Então Tipo Eu acho Às vezes eu acho minhas pesquisas não Coisa assim De pessoa estranha E eu vejo Os caras fazendo coisa mais estranha E eu fico ah É verdade Sempre tem alguém pior Você tem que lembrar disso Aeeeeee Aeeeeee Opa Red Rock foi pego Ooooo Vamos ler É um pokémon pedra com mim E está inteiramente formado por rochas e pedra grusas Você não vai acreditar Quando se desprendem partes do corpo em combate Red Rock se prepara Repara Agregando novas rochas Dá pra começar e ir atrás do outro Esse vai ser o Regis Dá pelo menos pra agir a desproquear o outro Regi 15 minutos? Mas já? Reginaldo Reginaldo Pronto Pronto Reginaldo Aeeeeee Vamos pro próximo já Aqui é assim ó Vapt vupt Deixa eu ver minha memória aqui O que precisa pro próximo Mas tipo Eu acho que o próximo é melhor Chegar e salvar nele Ah tá ó O próximo não precisa de nada O próximo só precisa da sua boa vontade E de surfe Fica tipo Próximo já está acompanhando Ah Tá escutando Não A gente vai 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 na outra cidade Ah verdade Para de apertar meus peitinhos aí A gente vai Se não sabe mas meu mamilo fica no braço Diz Coloqueia tudo Salva no Negócio Encerra o vídeo E a gente não sabe O pp Ok E aí fica de pouco Não vai capturar os três em um episódio É verdade Deixa eu só recuperar os bichos aqui Porque tá tudo comido aqui Vai gravar só um episódio hoje então Então ó Nesse próximo só vai precisar de surfe Tá bom Mas esse já é o segundo E agora? Só o desse Mas eu fiz um pouco mais então É o surfe Só o surfe Então deixa eu tirar o brock do meu time Eu tenho certeza que vai dar tipo uma hora Tchau brockiii Ah ah sai daqui Oi Luca Olha o Reginaldo ali ó Olha o Reginaldo Tchau Depois quando você pegar os três mostra os três certinho Então gente não passa o episódio Pô Não vai até o Cê cala a sua boca Cê cala a sua boca Cê cala a sua boca Não cala a boca Cê cala a sua boca Você também Eu também Vou ficar quieto o resto da vida Daniel Você cala a sua boca Aí eu olhei pra ele Você também Mas eu fiquei assim Então gente no próximo episódio E no meio dos episódios eu vou comprar mais pokebola Porque a gente acabou com as pokebola aqui Então a gente se encontra aqui no próximo episódio Tá bom? Tá bom pescador? Tchau 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 Tchau